Fala Tanquinho, fala Tanquinho, é Guilherme falando aqui e eu tô gravando esse vídeo em janeiro. Janeiro é uma época muito especial do nosso ano, porque muita gente pega essa época pra colocar a saúde em dia, pra fazer as tais das resoluções de ano novo, sendo que uma resolução muito comum é emagrecer e cuidar da saúde. E é praticamente impossível a gente falar de emagrecer e cuidar da saúde sem lembrar da dieta cetogênica. Por quê? Porque cada vez mais pessoas têm tido resultados incríveis de transformações de antes e depois com esse estilo alimentar. Porém, talvez você não saiba exatamente o que é a cetogênica ou como seguir a cetogênica. E é pra você que eu fiz esse vídeo. Então, nesse vídeo rápido, eu vou te explicar o que é a cetogênica, como fazer a dieta cetogênica pra emagrecer e te dar alguns exemplos de pratos, refeições e cardápios pra você usar na sua cetogênica. E no final dele eu vou te contar como você pode aprender mais sobre esse estilo alimentar. Se você gostou do tema, já deixa o seu like aqui no vídeo, incentiva a gente a continuar gravando vídeos novos todas as semanas e se inscreve no canal pra receber os vídeos novos todas as semanas. Na descrição também tem o link pra nossa lista de Telegram. Se você usa esse aplicativo, você sabe que lá a gente consegue uma comunicação direta com você. A gente manda lá os vídeos também, manda uns áudios exclusivos por lá, vale a pena se inscrever e é grátis. Mas, resumidamente, o que é a dieta cetogênica? Bom, ela é um tipo de dieta low carb. Como assim? O termo dieta low carb vem do inglês, quer dizer baixo carboidrato, low carb. Então, a dieta cetogênica também reduz os carboidratos. Os tipos de dieta low carb, os vários tipos que existem, todos se baseiam em reduzir a ingestão de carboidratos, especialmente os carboidratos refinados, aqueles mais processados, que têm menos nutrientes e te dão menos saciedade, te deixam menos satisfeito. Então, essa combinação de alimentos com poucos carboidratos e muitos nutrientes é o que faz as dietas low carb ajudarem tantas pessoas a emagrecer com saúde. E a cetogênica pega isso e leva ainda mais a fundo. Ela reduz ainda mais os carboidratos com o objetivo de te colocar num estado chamado cetose nutricional. Nesse estado, o seu corpo vai usar primordialmente a gordura como combustível. Parte da gordura que você come, né, que você vai comer no estilo alimentar, a gordura natural dos alimentos que não faz mal à saúde, e parte a gordura do seu corpo, os pneuzinhos que você quer queimar. Mas, senhor Tanquinho, como eu vou saber se eu estou queimando gordura? Bom, além da perda de peso óbvia que você vai ver no espelho, nas roupas, nas medidas corporais e na balança, tem outros sinais aí que você vai poder notar aos poucos. Se você quiser saber quais são, comenta aqui embaixo os sinais da queima de gordura que eu te mando um vídeo que eu gravei explicando esses sinais passo a passo. São cinco deles que você pode ficar de olho antes mesmo de começar a ver a balança, a baixar radicalmente o peso. Tá, até agora a gente viu que a cetogênica é uma dieta rica em nutrientes e pobre em carboidratos. Mas, o que exatamente a gente come nessa dieta? Bom, nessa dieta a gente come principalmente carnes, peixes, ovos, algumas frutas, não todas, se você quiser saber quais, comenta frutas na cetogênica que eu te mando um link, e também algumas nozes e castanhas, alguns derivados do leite, não todos e não em exagero, e muitos, muitos vegetais. São muitos mesmo, couve-flor, brócolis, abobrinha, pepino, chuchu, tem muita, muita coisa que você pode comer. E se você quiser saber quais são os vegetais que são realmente liberados na cetogênica, comenta aqui embaixo, vegetais liberados na cetogênica, que eu te mando o link disso. O que eu peço tanto pra você comentar? Primeiro, porque eu gosto de a gente engajar, de a gente ter essa conversa, pra eu saber o que você tem interesse em buscar. E segundo, pra não ficar uma descrição aqui do vídeo com 700 links e você não achar nenhum. Então, dê o seu comentário aí dos conteúdos que você quiser, que eu vou mencionar aqui ao longo do vídeo. Então, se você montar esses pratos baseados em carnes, ovos, peixes, aves, porcos e vegetais de monte, algumas frutas e algumas oleaginosas e alguns derivados do leite, isso foi só uma revisão por cima, né? Isso é cetogênico, mas tem mais coisa que você pode. Já tem receitas low carb, tem dozes low carb, tem farinha low carb, tem muita coisa boa que a gente pode ir conversando aí aos poucos. Mas em vez de entrar no detalhe de tudo isso, que eu deixei esse vídeo com, sei lá, uma hora de duração, eu vou te mostrar alguns exemplos de pratos que as pessoas que seguem a cetogênica, incluindo eu, o Rony, que também faz o vídeo aqui do canal, e os nossos alunos do programa Guia Dieta Cetogênica, que é um programa completo sobre dieta cetogênica, tem link pra ele na descrição também, fazem e que fizeram durante um desafio que a gente chamou de 31 dias quito, né? Que eram 31 dias de dieta cetogênica, quito é cetogênico, em inglês. E aí, essas pessoas montaram alguns pratos e eu vou compartilhar alguns com vocês, explicando aí mais ou menos o que que tá acontecendo em cada um deles. Então, esse aqui é um prato que eu fiz, é uma bifana, que é basicamente como se fosse uma bisteca de porco, com macarrão de abobrinha, né? Abobrinha cortada fininha, refoguinho no azeite e com ovos feitos do lado. É um prato bem simples, dá pra fazer em casa, bom, eu fiz, e não requer prática nem tampouco habilidade. É bem baixo em carboidratos e bastante nutritivo. Aí, segundo, uma vez que eu fui comer fora de casa, eu comi esse belo desse bifão aí, tinha um pimentãozinho, um tomatinho, uma mini, mini batata, e, nossa, eu fiquei bem saciado com aquilo, mostrando que é possível comer fora de casa e ainda ser saudável. Então, um prato parecido com esse, mas aí feito pela nossa seguidora, Fabi Dias Martins, low carb, ela fez umas belas picanhas aí, abobrinha cortada e azeitonas. Hum, já fiquei com um apetite aqui só de olhar esse prato. E aqui, um saladão que eu também comi fora de casa, né? Essas fotos fora de casa ficam muito mais bonitas, geralmente nos pratos em casa ficam um monte de coisa amontoada. Não fica muito apelativo visualmente, mas quando você come fora, dá pra se deliciar. No caso, era uma salada com peito de frango e bacon, além de uns anéis de cebola, tava bem saboroso. Coloca azeite e um pouquinho de limão, fica uma delícia. Falando em salada aí, olha que prato bacana que a Tecapitinha fez. No caso dela, tem tomatinho cereja, tem abacate, tem algum tipo de queijo, uns mistilos, e tem um ioprona, que é um iogurte baixo em carboidratos. Então, ela também fez aí um belo prato refrescante pro verão. Agora, hora das receitinhas. Essa aqui é da Tipo Claudinha, que fez o escondidinho de carne seca com catupiry e purê de couve-flor. Essas receitas estão aqui no canal. Escondidinho, low carb, purê de couve-flor, tudo muito bom. E no caso, ela gratinou com o queijinho em cima. E falando em receitinha também, tem aqui o nosso famoso pão de queijo low carb. No caso, foi a nossa seguidora, arroba EuBemWeb, que fez. A receitinha é nossa e tem também aqui no canal. Se você quiser ver alguma dessas receitas, é só comentar aqui. O pão de queijo, o escondidinho, o doce de abóbora. Nossa, tem um monte de coisa que dá pra encaixar na cetogênica. E esses pratos são só alguns exemplos, né? Eles todos apareceram no outro vídeo que eu fiz só com pratos cetogênicos. São mais de 70 pratos. Então, você comeu um deles por dia e já são mais de dois meses de dieta cetogênica, pra você poder se inspirar e seguir a sua dieta cetogênica só assistindo esse vídeo. É só comentar aqui embaixo também pratos cetogênicos, que eu mando o link pra você desse super vídeo. E é claro, assistindo esse vídeo aqui até o final, eu vou deixar no final também o link pra você ter acesso a esse vídeo gratuito aí com 70 pratos pra você montar o seu cardápio cetogênico com toda a facilidade do mundo. Mas agora, eu queria te dar mais algumas dicas que você precisa ter em mente pra não se dar mal com a cetogênica, porque tem muita gente falando besteira sobre ela por aí e eu não quero que você caia no ponto do vigário. Então, a primeira dica é coma até a saciedade. O que é isso? Não é pra você passar fome, não é pra você criar uma restrição artificial, não é pra fazer aquelas bobagens de, ah, sai da mesa 70% cheio e você vai fazer o quê? Passar fome os outros 30% o tempo todo? Isso não é sustentável. A gente quer te ajudar aqui a transformar a cetogênica num estilo de vida. E pra isso, não vai ser possível você viver um estilo de vida em que você tá com fome o tempo todo. Segunda dica, não ter medo de temperar a sua comida. Pode usar ervas, temperos, azeite e sal. O sal, especialmente, é um ponto que causa muita dúvida de quem tá iniciando. Porém, as pessoas numa dieta cetogênica tendem a precisar de mais sal do que as pessoas que estão numa dieta normal, né, dieta ocidental padrão. Por quê? Porque elas tendem a eliminar mais líquidos e junto com ele alguns sais minerais. Então, você fugir do sal, temer o sal, evitar temperar a sua comida com sal, é uma distração. É algo que vai te impedir de focar no que você realmente precisa fazer, que é comer comida pouco processada e baixa em carboidratos, e você vai ficar com a mente naquilo e ainda vai estar se dando mal. Inclusive, o sal pode te ajudar a passar por alguns dos sintomas da adaptação pra dieta cetogênica, né? A chamada gripe keto ou keto flu, ou gripe cetogênica. E tem até um jeito de misturar o sal na água, tipo um coquetel caseiro, que eu faço, que me ajuda também quando eu entro em cetose profunda, ou mesmo quando, segundo relatos aí, as pessoas estão de ressaca. Se você quiser saber sobre isso, comenta aqui embaixo como curar a gripe keto, ou keto-age, tipo um gatorage, ao invés do gator, keto, K-E-T-O, que eu mando pra você o link também de como fazer essa bebida caseira super fácil, super barata. Mas, resumindo, não tenha medo do sal, é só seguir as regras da cetogênica que os resultados virão. Terceira dica, comer comida de verdade. O que é isso? É comida pouco processada. O fato é que a cetogênica é uma abordagem muito poderosa, e a gente já teve aluno que teve resultado com ela de tudo que é jeito. Por exemplo, alunos vegetarianos, né, que não comiam carne, nem peixe, nem frango, nem porco, nem nada assim, comiam, às vezes, alguns derivados do leite e ovos e conseguiram resultados bem expressivos com a dieta vegetariana e cetogênica. Já tivemos alunos que odiavam cozinhar, comiam todo dia fora, no restaurante subservice, churrascaria, barzinho, onde quer que fosse, eles conseguiam aí pensar algumas das escolhas e ter resultados com isso. Alguns até pediram dicas pra gente, a gente dava todo um suporte também pros alunos do programa completo, né, do guia de dieta cetogênica, já mencionei. Já tivemos alunos que treinavam um monte, assim, treinavam uma hora por dia, todos os dias, e aí comiam mais calorias, né, tinham que fazer várias receitinhas, vários jeitos de colocar mais calorias pra dentro pra dar suporte a esse treinamento, e tiveram resultados também. Tivemos alunos que usaram suplementos alimentares aí, muitas vezes a pessoa não tinha nenhum horário de almoço e não queria levar um lanche, nada assim, então tomava um suplemento, às vezes, de óleo MCT com whey protein, e teve resultado. Teve o caso, mais comum ainda, de quem não usa suplemento nenhum, e também tem resultado, enfim, são muitas e muitas maneiras de você ter resultado com a dieta cetogênica. Já tivemos alunos também que faziam dieta cara, né, que gostavam, tinha gosto mais refinado, tinham dinheiro pra pagar, então compravam, sei lá, salmão com aspargos e mistilo, que são alimentos cetogênicos, mas são um pouco mais caros. E tem aluno também que fez dieta muito barata, comprando carne moída, ovo e a xepa da feira, né, aquelas verduras mais feinhas que você pega quando tá no final da feira e que tendem a ser mais baratas. Enfim, tem muitos jeitos de fazer a cetogênica funcionar, porém, uma coisa que tem em comum entre quase todo mundo que tem resultados é o fato de, durante 90, 95% do tempo, preferir a chamada comida de verdade, pouco processada. E o que eu quero dizer com comida de verdade? Comida de verdade é uma comida mais próxima da maneira que a gente encontra na natureza. Então o que eu quero dizer? Eu quero dizer peito de frango ou coxa de frango, que são alimentos que você consegue ver, né, e consegue imaginar no bichinho, contra nuggets de frango, isso não é comida de verdade. Quero dizer morango, a frutinha, morango, contra a geleia de morango, que já é um pouco mais processada. Enfim, acho que você entendeu a ideia, tem muitos jeitos de fazer, com comida de verdade fica mais fácil. E agora eu queria te convidar a duas maneiras principais de você saber mais sobre a cetogênica, né, porque esse vídeo aqui é só a pontinha do iceberg de tudo que você pode fazer para ter sucesso com a cetogênica e para fazer da maneira certa, para não ter nenhum resultado negativo, né, nenhum prejuízo, só ter benefícios de saúde, perda de peso, ganhos de energia, de disposição, as pessoas falando, nossa, a pele está mais bonita, seu cabelo está mais bonito, você está mais magro, você está bem. Então, tem duas maneiras principais de você saber mais para ter sucesso aqui em 2020, seguindo a dieta cetogênica. Então, a primeira maneira é fuçando e clicando aqui no nosso canal do YouTube. A gente tem muito vídeo sobre cetogênica, tem dicas, tem como começar, tem variações da cetogênica, exemplos de prato, como cozinhar para a semana inteira em apenas 3 horas. Enfim, tem um monte de vídeo, vai fuçando, vai clicando, tira dúvida com a gente aqui no que a gente puder, a gente vai ajudar, é muita gente, mas a gente tenta responder, a maior parte das pessoas pelo menos. Enfim, tem muito recurso, você pode aí gastar horas e horas fazendo um Tankflix, uma maratona de Sr. Tanquinho, e você vai ter ótimos resultados. A gente tem, inclusive, relatos de vários leitores que mandam um e-mail para agradecer, só dizendo, pô, só com seus vídeos ou só com seus artigos do site senhortanquinho.com, eu consegui emagrecer de monte, faço várias receitas, minha família gosta, todo mundo fala que eu estou bem, eu me sinto bem. Então, é maravilhoso ter esse recurso à disposição. Só fuçar e clicar é grátis e você não perde em nada, né? Tendo acesso a tanto conhecimento gratuitamente, podendo testar e ver o que funciona melhor para você. E a segunda maneira é para quem quer ir além do fuçar e clicar, né? Porque a verdade é que tem tanto vídeo aqui que talvez você se perca um pouquinho nas prioridades, que você não saiba exatamente por onde começar, ou qual que é mais importante, qual a ordem de ver as coisas, enfim. Aí, tem o programa passo a passo do Guia Dieta Cetogênica. E o mais legal desse programa, não é só que lá tem umas aulas em vídeo exclusivas, né? Que são mais curtinhos que esse vídeo, inclusive. E com guia passo a passo, com resumo, com cardápio, exemplo. Mas também que você vai ter acesso diretamente a gente para tirar suas dúvidas. Que você vai ter acesso a um grupo VIP para os alunos. Que você vai ter acesso a todos os materiais que a gente vai publicando sobre cetogênica. Tem vários materiais lá que nunca viram à luz do dia tirando os alunos da cetogênica. Tem entrevista com nutricionista, com treinador. Enfim, tem várias coisas que só estão disponíveis para os membros. Porque a gente tem um carinho muito especial para essas pessoas aí. Afinal de contas, quando as pessoas participam do curso, primeiro é que elas têm mais resultado, normalmente, que elas são mais comprometidas. Segundo, resultados mais rápidos, que elas têm a formação na ordem certa. E terceiro, é que elas permitem a gente poder continuar fazendo as matérias gratuitas aqui. Para ajudar mais pessoas, né? Pessoas que, no caso, aí, acabam só no fuça e clica. E também nada de errado com isso. Você faz qual for o momento certo para você. Se agora o momento certo para você é simplesmente for sair e clicar, e você tem tempo, legal, faça isso aqui no YouTube. Se você quer acelerar os resultados e começar já o ano com muito resultado de uma vez, aí eu recomendo você conhecer o programa Guia de Dieta Cetogênica. Como eu mencionei, tem link para ele aqui na descrição. Então foi bastante conteúdo, espero que tenha te ajudado. Eu estou deixando aqui do lado dois recursos. O vídeo gratuito que eu te mencionei, dos pratos cetogênicos, para você saber o que comer, já poder planejar seu cardápiozinho, está disponível gratuitamente, assiste até o final que tem muita ideia boa, e também o link para o programa completo, o Guia de Dieta Cetogênica. Se você quiser se juntar a nós, vai ser um prazer te receber lá na área de membros e te ajudar a seguir junto aqui com os seus resultados e a sua saúde, tá certo? A gente vai se falando. Um forte abraço. Tudo certo aqui. Tudo certo aqui. Tudo certo aqui.